O Grêmio Literário Tristão de Ataíde preparou uma programação especial para encerramento das atividades do GLTA Cultural 2016. Saiba mais em nossa entrevista de hoje. Nos dias 20 e 21 deste mês, o Grêmio Literário Tristão de Ataíde realiza as últimas atividades do GLTA Cultural de 2016. Quem vai nos trazer mais detalhes deste fechamento aqui é o curador do GLTA, Flaviano Souza e Silva. Flaviano, o público que vier tanto no dia 20 e também no dia 21, quais serão os espetáculos que eles vão poder assistir aqui no Grêmio? Bom, a gente está com uma programação muito especial para encerrar esse nosso projeto que vem acontecendo desde agosto desse ano. É um projeto com exposições, apresentações musicais e de artes cênicas. Para esses dois últimos dias, a gente tem no dia 20 um quinteto de cordas, no caso música clássica, chamado Quinteto Aguiar. Tem esse nome porque vai tocar músicas do compositor oropretano Hernando Aguiar. E no dia 21, o grande encerramento dessas ações, o Alto de Natal da Orquestra Ouro Preto. Com integrantes, músicos integrantes da Orquestra Ouro Preto, não vão estar todos porque o nosso auditório tem dimensões reduzidas, mas alguns músicos da Orquestra Ouro Preto junto com dois atores fazendo então o Alto de Natal para celebrar a Véspera de Natal. Lembrando que o Grêmio Literário vai continuar aberto com uma exposição que acontece até o próximo dia 30, é isso? Exato. Estamos aqui na Galeria Van Marquette. A galeria, durante esse período do projeto, já é a literatura cultural, recebeu cinco exposições. Essa que está montada aqui é a quinta exposição de artistas da terra, é um coletivo de artistas da cidade de Ouro Preto. Essa exposição o público pode vir, conhecer e ver e usufruir até o dia 30 de dezembro. Flaviano, para conferir a exposição até o próximo dia 30, qual o horário? O GLTA funciona de segunda a sexta, de nove a meio-dia e de 14 às 18 e aos sábados de nove a meio-dia. Agora, voltando aos espetáculos, qual vai ser o horário para que o público possa vir e se deliciar com os espetáculos que vocês prepararam, tanto no dia 20 como no dia 21? O espetáculo acontece às 20 e 30. Ele tem entrada gratuita, mas é importante reforçar que existe uma distribuição de senhas. O nosso auditório tem também dimensões reduzidas, cabe 120 pessoas. Então, a gente faz uma distribuição de senhas a partir das 19h30. Então, a pessoa pode vir a partir desse horário, pegar a sua senha para garantir a sua entrada. Então, a pessoa pode vir a partir do meio-dia. Então, a pessoa pode vir a partir do meio-dia.